Música Você quer ser só agressivo ou deixa sua burda ardendo Caralho Caralho Toma-toma-toma Toma e toma-toma Toma-toma-toma Mata o parêide que eu vou cagar contigo Mata o parêide que eu vou cagar contigo Fala aí, meus complementados Meus apreciadores de bastões gigantescos Lá ele, como vocês estão, hein? Eu espero que venha E hoje, meus maninhos, sim Estamos aqui mais uma vez Com o nosso digníssimo jogo do Mamaco E seguinte, meus manos Ó, a gente tem algumas coisinhas pra fazer Vocês disseram que tinha umas missões que dava pra voltar ainda no capítulo 1 Acho que é uma missão relacionada a dragão Só que assim, mano, é um rolê voltar pro capítulo 1 agora Eu tô querendo já, já tô curioso Aqui do que a gente pode fazer no capítulo 2 Tem as construções ali e tal Tá tudo, tipo, me chama muito a atenção, né? Mas assim, assim que possível nós voltaremos lá pro capítulo 1, tá, gente? Eu vou dar o meu melhor aqui pra dar um rolêzinho Marotinho por aqui Ué Ah, aqui é novo Beleza Não, pô, era o outro botão Não tá marcando inimigo O pior é que eu também não faço nem ideia Eu sei que, tipo, o caminho deve ser ali nessa construção Mas se o jogo libera a gente pra gente ir pros cantos É, pra pegar uma planta Ixi, tem alguém aí querendo atacar a nós Olha, nossa, a mana aumentou Se liga lá, ó Agora que eu fui perceber isso aí Olha, mais volição Que foda que não dá pra ficar mexendo a câmera enquanto tá pegando a volição Mas assim, de boa Opa Quem é tu? Chegou em boa hora Uma das minhas fórmulas foi devorada por um sapo mesquinho Fique e ajude Uma divindade como eu não pode te decepcionar A barreira arenosa é perigosa Acha que pode se aventurar por lá sem minhas pílulas de cura? Sou uma divindade honesta Mate a peste barulhenta e eu não vou te desapontar A barreira arenosa Minhas pílulas de cura, ele vai ficar repetindo O problema é Onde essa peste tá? Das duas, uma ou tá ali Ou tá aqui pra cima Ou tá aqui pra baixo Ah, tá ali, ó Tá ali já, já tá certo Mais do que certo Então vamos lá, vamos derrotar aí o Mamako O problema é que eu preciso É interessante eu encontrar uma Caramba, velho Qual que é o nome? O negocinho pra gente não precisar ficar dando a volta, né? O que é isso? Ah O negocinho que eu digo é de De descansar, né? Talvez tenha aqui em cima Que é tipo pra gente não precisar dar toda aquela volta Só isso mesmo que eu Que eu tô achando Eu só vou vir até aqui o outro lado da ponte Aí eu volto Não, ó Ó, não vai ter nada não Assim, se aparecer inimigo eu volto Acho que é mais correto pensar assim É, inimigo Inimigo Deixa quieto Deixa quieto Vamos lá pro sapo O maluco ali não Ele viu a gente, mas ele Sei lá se ele tá vindo atrás Vamos lá derrotar esse O sapolé Será que tem um negócio pra saldo? Pô, podia ter aqui embaixo, né, mano? Ah O negócio que a gente salvou é ali, ó A entrada do templo É aqui, não é? Não tá ali Aqui pra cima? Em algum canto? Ali é a entradinha Putz, eu acho que tá por aqui o O lugar que a gente salvou Então talvez seja mais fácil Mas tá bom E aí, sapolé Tá suave? Tá suave? Ai Para com isso Errou Acertou Ó Ó Opa Caramba, um sapo elétrico Putz Ah Olha Três esquiva perfeita Ah Ah Ai Caramba, me pegou Que vagabundo Me larga, me larga Ai Tchifu Sai fora Ai Tome Mano Mano Mano, eu tô com um efeito elétrico ali, ó Se liga E o pior é que eu não faço ideia O que que esse efeito Ele faz Ah, saiu Sumiu Sumiu Ai Ai Temo E Veneno Agora Ai, ele pegou fogo Ai, morreu Homem, paraca Ganhamos aí, ó, girino Repelente de malhas Perfeito Esse maluco não pula, mano Eu só pulo quando eu for uma capa Ganhamos de primeira, perfeito, gente Perfeito E aí, brother Você viu? Vem aí do sapo Que maravilha Ao homem, à terra A terra ao céu Ao céu, ao dao E ao dao, à natureza Aqui estão as pílulas comuns Depois você poderá ter ela sozinho nos santuários Devo arranjar uma fornalha agora mesmo Perdoe-me por partir É, repelente de malhas Perfeito Bom, tô vendo que dá pra vir por aqui Vamos dar um bisu aqui na lateral Ali não dá Até aqui tem parede invisível Vamos vir por aqui Vamos ver o que que é isso Ah, pra meditar? Meditar, perfeito Eu esqueci o que que vem de efeito na meditação Se é faísca Se é outra coisa Mas vou ficar quieto aqui em respeito Caraca Putz, não fiquei quieto Olha um furacão ali, mano Aí, ó Ganhei uma faísca Perfeito Perfeito Tá Vamos ver aqui Ô, caramba O que que eu posso melhorar? Cara, a gente pode melhorar a transformação, né? Não, na real A gente já tá bem fortinho Acho que eu vou ir no Fundamentos Taxa de recuperação de vigor quando ele acaba Essa aqui a gente já pegou Reduz um pouco o custo de vigor em corrida Reduz um pouco o custo de vigor em esquiva Isso aqui é perfeito Aumenta bastante a distância de investido do ataque leve Pô Nível máximo, é isso Cara, vocês falaram pra eu dar uma lida Aqui nas coisinhas, mano Que explica bastante coisa pra gente São tipo contos, né? Eu vou ter que tirar um dia pra ler isso aqui Na moralzinha, eu nem vou mexer muito Não vai, tipo, passar direto Mas eu vou pegar um tempo e ler isso aqui Isso de todos, né? Não foi Ah, tá Inventário Usar talismã Não Vamos lá Eu posso vir pra... Ai, pode Ih, pode não Olha a parede invisível aí Aqui Quebra a gente Ok Vai, vai Vai Ah, veio o negócio Caras, o pior é que ainda tem aquele outro caminho, né? Eu não sei se esse aqui é o correto Ah, olha aí, ó O... O... O furacão, mano Na real Na real, acho que não é furacão, mano Puta Como que é o nome? Caramba, mano São várias... Várias terminações, mano Como que é? É... Seguinte Basicamente O... São quatro tipos de nome, né? Tem furacão Tufão É... Ciclone E tornado Agora O único que eu tenho dúvida desse monte É... Ciclone Porque eu não lembro se ciclone é só o que tem na terra Mas assim São quatro nomes Dessas... Dessas ventanias Que são justamente Pra especificar o local do planeta Que que tá acontecendo É... Então Então, tipo Eu acho que não seria furacão Porque furacão a gente lembra do... Lá dos Estados Unidos Então, tipo Imagina assim Você tá com um planeta na sua frente No mapa mundi Faz um... Divide ele no meio De cima pra baixo E... No meio Na diagonal Ele fica com quatro cantos Entendeu? Aí tem um nome Que são os que acontecem no Brasil Que acho que é ciclone Os do... Hemisfério Norte Lá pros Estados Unidos e tal Que é furacão Aí tem o tornado E o tufão Mas aí, tipo O tufão eu também não sei Se é a terminação certa Então, tipo Putz Eu não tenho certeza Cara É porque isso aqui é na China Então eu tenho que ver Qual que... Qual que seria o certo Putz Se bem que... Ah não, velho Eu acho que a terminação É... Ai caramba Acho que não é pelo... Pelo nome Também tem a velocidade Eu acho que é tufão Esse aqui Porque isso acontece Na... No Japão Não é no Japão Na China Na Ásia Aí eu acho que é tufão O nome Porque furacão Acontece no... Tipo O Atlântico Norte Mar do Caribe Tá ligado O Golfo do México Só que eu acho Que... Tornado E ciclone É... Tornado e ciclone Acho que são Tipo de velocidade A velocidade dele Furacão e tufão É... Acho que é... Assim, tipo No... Nas laterais Eu acho que é Essa a terminação Gente Desculpa Eu tô... Me entretei aqui um pouco Mas assim Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí nos comentários Mas a ideia é basicamente essa Seguindo essa lógica Isso aqui deve ser um tufão Tá? Essa... A categoria Nossa Fiquei tipo uns dois minutos Explicando A diferença de um... Dessas... Dessas... Dessas correntes de ar Pra você ver como eu não tenho nada pra fazer, né? Pronto Resolvi Protejam o portão E... Confiram todas as casas Tem uma recompensa Putz, não consegui ler Que recompensa, parça? Hein? Homem Aqui sua recompensa Ah Sua recomp... Ah Ele atirou no próprio parça dele Tá aqui sua recompensa Ah Mano, essa névoa não faz sentido A partir do momento que eu consigo marcar o inimigo Mano Ai Ô Carniça Viu Última poção de cura, hein? Mas assim Vou sair vazado, mano Porque eu vou derrotar esse Porno primeiro Ah Nossa Olha quantos Putz Grilo Ah Merda Sobe Ai Nem doeu Nossa Que vida da puta, mano Eu vou morrer pra flechinha Caralho, mano Que bosta Que bosta Mas se fodeu Eu não sei que porra é essa aqui, mas Que merda, né, mano Ai Ai Nem doeu Ai Doeu sim Toma Ai Bosta Ah Nem ferrando Ai Ai Merda Perdi ele Ai Ok Agora eu posso Peitar um de cada vez O ideal é descer Brota Não, não tem inimigo aqui Ai 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 Mano Ele encheu o HP, velho Vai, velho Vagabundo, mano Encheu o HP E o pior É que ainda tem Outro maluquinho Atirando flecha Que eu não tô achando Ai Que vagabundo Tá ali em cima Vai, mano Vai, mano Enche o bagulho Enche o bagulho Brabo Pronto Pronto Ai Me fudido Ah Ah Errei ainda Mas caralho Nossa Nossa, que merda Nossa, que merda Deu ruim Nossa Ai Que puta Que merda Ai Sai Pior que eu gastei aqui minha magia Ai Sai 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 Kulnu Sai! Ai! Aí, já foi! Ai, não foi não! Vagabundo! Ah, não pegou! Filho da puta! Filho da puta, morri! Talvez você vai pagar! Nossa, não creio, mano! Descarado! Olha isso! Nossa, mano! Que bicho vagabundo! Nossa, a gente voltou tudo, mano! Eu tava querendo evitar isso! Mas tá, vou vir aqui pelo... Ei! Oxe! Vila da barreira arenosa! Ah! Ah! O? Vamos lá, vamos lá! Tá, vamos lá! Oh! Isso! 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 Ah, acho que é esse o rolê, né, mano Ai Tá, o maluco quis descer Não desceram O pior também que nem dá pra abrir essa merda Ah, então eu acho que a gente tava no caminho certo aquela hora, hein Eu acho que era isso Porcaria, né Ah, aqui, ó A gente tá no mesmo lugar Tá Vamos derrotar os carinha aqui, ó Ah, aqui, ó Você vai ganhar dinheiro, provavelmente você vai pagar Nossa Nossa. Mas que filho da puta. Nossa, velho. Nossa, mano. Nossa, tô triste agora. Só tô triste. Caraca. Tá, vamos descer e vamos vir pro outro lado. Então, vamos ver o que que... Ah, aqui era onde tava o carinha aquela hora. Ok. Aqui a gente chega de volta aqui na... Ah, a gente tá na entrada da vila. Aqui que é o rolê que a gente tava pela hora. Ixi, os carinha vindo atrás. Ai, olha... Ah, nem pegou. Isso, tá com cor, né? Ok. Onto a legume. O que é isso? 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 É a porta lá que a gente tava? Ah, arena puta merda, a gente já puxou, mano. Filho, eu te escutei bem. Como eu não saberia das suas dores? O que é isso? É importante para sobreviver. Os rapazes saíram para ver o altar. Disseram que o fedor é pior do que nunca. Nossa restauração, não podemos falar disso agora. O seu pobre irmão não tivesse sido... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica na toa aí. O que é isso? 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 Aê! Errou ainda, mano. Puta merda, veja... Cadê sua agilidade? O maluco nem acertou o que? Três pancadas só? Toma! Ai! Ainda quis puxar na rasteira, olha que vagabundo! Brota! 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 Ai! Brota! Ai! Ai! Pai, me ajude! Toma! Pior que eu só vi ele em um pontinho na luta só. Eu podia ter focado nele, né? E todos os reinos, pais e filhos, súbditos e reis. Foram vínculos e assim é o dever. Os ratos obedeciam as leis. Mas como o destino levou o filho e fez o pai carecer. Caraca! Conseguimos! Nova anedota! Tava escrito ali. Tem uma piada, hein? Mas tá bom, olha lá, ó. Oferecer. Chegamos! Preparar. O que que nós temos de novo? Ah! Recupera lentamente um pouco da saúde. Influ... Ah tá! É a infusão que já tá. Então esse aqui, ó. Pro curto período após usar o porongo aumenta um pouco a redução de dano. Usar o porongo aumenta um pouco a resistência contra veneno. Caras, eu vou usar esse aqui. Deixar essa infusão. Então a gente não precisa voltar no carinha lá, né? Aqui, ó. Cada gole recupera instantaneamente 20% da saúde máxima. E por um curto período recupera lentamente 25% da saúde máxima. Pô, esse aqui é melhor do que o que a gente tem. E aí a infusão, a gente pode tacar... A redução de dano, né? Já que ele já tem automaticamente o negócio, né? A infusão do carneiro, que é mais a cara de cavalo. Aqui, aqui o cara falou que a gente pode fazer. Fazer tudo. Ah lá, ó. Tônicos são bons, mas não abuse de seus dons. Eu não sei pra que que vai usar isso aqui. Tá, não vou fazer mais tônico, não. Eu nem tô usando direito pra dizer a real pra vocês. Ó, a gente tá com bastante coisa aqui. Vamos ver, a gente pode melhorar? Nossa, 8 mil que precisa. Carambola. Tá. Ok, não dá pra mexer aqui na arma, mas dá pra fazer armadura. Ó, a que a gente tá usando é essa daqui de baixo. Ué, travou? Puta merda, travou. Xiii, deu ruim meus mano, deu ruim. Não faça isso comigo, mamaco. Não faça isso comigo. Volte à vida, mamaco. É, meus manos. Putz, grila. Vou aproveitar então que ele deu essa travada aqui. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Se você gostou, se tá ligado, deixe o likezinho pra nós. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Que isso me ajuda demais. Belezura pura. Perdão pelo mamaco ter travado de novo. E... Véi. Ó aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô usando não. Ó, segura. Se liga. Tô aqui mexendo aqui o controle. Nada, véi. Nada, ó. Nada. Vagabundo. Vagabão. Fazer o quê? É isso, meus maninhos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E no próximo episódio, vamos ver aí o que dá pra fazer. Pegar as dicas aí da rapaziada pra gente avançar mais. Ou se eu deixar alguma coisa pra trás, a gente voltar, né? Mas é isto. Um beijo, um queijo. E eu fui. E tchau.